Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai aprender a música Hakuna Matata do filme Rei Leão. E antes de ensinar a música em si, eu vou falar de algumas coisas aqui, porque essa música exige alguns ornamentos e também ela é bem aguda para a flauta doce. E antes que alguém me pergunte, eu vou usar a flauta doce barroca. Essa daqui é um modelo da Yamaha, que é a versão ecológica, tá bom? Mas antes de ir para o vídeo, se você curte vídeo assim, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e de deixar aquele like para que mais pessoas possam ver o vídeo, beleza? Então vamos lá para o tutorial. Eu vou tocar a primeira vez a música e depois eu explico algumas posições de nota e alguns ornamentos que eu vou utilizar. Além do mais, as notas que estiverem inscritas em maiúsculas significa que são notas agudas e as notas que estiverem inscritas em minúsculas são notas graves. Vamos lá! Bom, então eu vou tocar a primeira vez a música. Então essa foi a música. Vamos lá, né? A gente começa aqui com a primeira frase, ele faz Dó, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó, são notas tranquilas, né? Porém esse Mi, para a gente fazer ele agudo, a gente faz a posição do Mi normal, né? Que é o Sol e o Mi. E para fazer o agudo, a gente deixa o orifício que a gente traz meio tampado, sempre. E aí coloca um pouco mais de pressão no ar. Uma coisa que é fundamental e importante é deixar a flauta doce mais reta, ao invés de deixar ela muito para baixo, assim, porque isso influencia no direcionamento do ar, tá? Então eu estou fazendo grave e agudo para vocês perceberem e apenas me importando com a abertura aqui atrás, que eu deixo meio aberto, tá? Para fazer a posição aguda. E também, para separar as notas, eu faço uma pequena articulação, que é um Tu, uma espécie de Tu, aqui na abertura do... da embocadura, né? Do... enfim, do bocal. Então eu dou um toquezinho com a língua, bem rápido, para fazer e separar as notas, né? Então, por exemplo... Tu, 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 beleza? Enfim, a música repete, e aí eu coloco alguns ornamentos, como a... Uma apogiatura, né? Por exemplo, no Lá, quando eu vou para Mi Sol, Mi Sol, Mi Sol, Lá, Lá... Eu faço esse movimento do Sol Lá, Sol Lá. Sol Lá, Sol Lá. Bem rapidinho, também, agudo, tá? Junto com a articulação. E eu acho que é isso, tá? Então eu trabalho esses movimentos mais rápidos que o dedo, mesmo, para dar esses efeitos. E a articulação. Isso tudo é treino, tá bom? Então, procure se dedicar bastante, treinar de forma lenta e depois aumentando a velocidade. Ouvir bastante a música, a versão original, isso ajuda também. E é isso, gente. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça do like. Se você quiser marcar, me marcar no Instagram, você estudando a música, também vai ser legal. O meu Instagram é esse daqui. E é isso, gente. Valeu e até a próxima.